E você está de parabéns Está de parabéns Que Deus abençoe você, Ju E aqui já dá para dormir Dá para dormir, é sossegado aqui Se quiser morar lá, não tem uma extensão Já tem computador, já tem lugar onde está a cama Está de parabéns Gostou da casa? Está feliz que está com a casa Diga assim, estou muito feliz Muito obrigado Muito obrigado Eee Que bem Vitória Pessoal a Vitória é assim Ela não sai do pé do Chico É do meu pé todo o tempo E aqui Cada vez que a gente consegue uma palavra dela É uma vitória para nós Mesmo que não aplaie mais Nosso amigo Zé Maria está Finalizando aqui E o Chico aqui feliz da vida né Só pode Está se concluindo aí né Aqui é só felicidade Não é negócio de tristeza não É só beleza por aqui Aí a parte do reboco vai fazendo De acordo com o que for dando certo né Do jeito que for dando certo a gente vai fazendo É, agora não tem rechame não Aqui já está o banheiro no ponto ali Está só secando quando secar Agora a gente vai partir para o lado da energia né Pedido da energia Quando chegar a energia pronto Aí é só entrar para dentro É Aí é só Charlar né E aí a gente percebe que o Chico não tem besteira com ele Nada É Sempre ele falou né Que não Na casa dele lá em cima Zé ele A casa dele não tinha porta Era de pano né as portas né Eu usei pano de porta Pano rei Meio de rede Era pedaço de saco Saco de rei de embeira Botei lá Enquanto eu arrumava as portas né Quando eu arrumei eu tirei e botei as portas Mas passei foi tempo com os pano rei lá Pedaço de saco nas janelas É um luxo né agora isso aqui Agora aqui é um luxo Isso aqui é É a costura do Zé Maria aí E essas pessoas maravilhosas estão me ajudando aí né É a vontade dele né É porque Quando acaba tem vontade faz custo a gente ajudar É Graças a Deus que tem essas pessoas Boas aí que me ajudam né E o Zé que me deu um pedaço de terreno aí para me fazer a casa aí Aí é só maravilha né Uma beleza Tá ficando bom o serviço aqui Tá ficando bom Graças a Deus A Vitorinha chegou aqui agora pessoal A Vitorinha chegou aqui agora pessoal A Vitorinha está por em redor de mim todo o tempo Oi Vitória Oi Aqui pegou a quantidade certa dos blocos foi? Bem certo não Sobrou aqui ó Ah sobrou esse né Sobrou Mas a pedra foi bem ajustada Mas que a gente mediu a falta também Até esse rolo A gente compra o sobrante É que é para não É Não ter pedido de faltar na hora né Que for fazer E a gente está aqui O depósito é longe né Aí que o cara está cobrindo uma falta dessa aqui Aí falta Te rola aí Tem um trabalho medão aí Pois é aí Como a gente está falando aí Que o depósito é longe Aí a gente está falando aqui ó Faltou cimento Ela foi precisar de nós ligar Tu vamos lá Faz horário para trazer Para não esperar para termos Faltou cimento agora Faltou pouco né Faltou pouco Faltou pouco Mas o que sobrar Aqui temos um silício Aí vai dar certo Tem ainda que custar É Armador Tem que É Tá de silício É Para fazer né É Aí a gente vai Usar o reto para sobrar daqui né É Certinho Se eu quiser olhar o banheiro como ficou lá mal cheiro Concluiu aqui o serviço do banheiro Já hoje né Já hoje já Já assentei a privada Já assentei o ralo Aqui assim Já está tudo Graças a Deus Já foi hoje Nós fizemos E aí eu não fiz muito liso filho Porque fica Tem que ficar um pouco cara quente Porque aí dentro A pessoa cai né Se fizer bem lisinho De minha casa Eu deixei um pouquinho mais grosso Mais cara quente né E assim Olha aí Esta da casa está toda Show viu Pronto né Aí E aí Ficou bom não foi o serviço do homem aí Sensacional viu O serviço dele aí E aí Só vai faltar só Uma mãozinha de calma mesmo Somente né Concluir Concluir no banheiro né Só acredito que ele está muito satisfeito Tá No banheiro Ele está feliz Porque ficou caprichoso Você fez um capricho Capricho aí Faz tempo que a gente está torcendo Para dar certo E agora graças a Deus A gente está rindo Que deu certo né Já foi dar certo agora mesmo Porque isso aqui A gente sofreu muito Preocupado com ele Porque ele não podia comprar Essa madeira Da casa A casa é até grande né Como é que o Chico Vai comprar aí Sem entrega Graças a Deus As pessoas tiveram Bom coração de mandar Está a casa coberta Mandaram para comprar Essa imensa Está aí A eletricidade dele Está toda rando ponta aí Então a gente agradece Estamos felizes Para essas pessoas Que colaboraram né Principalmente eu Que queria ver isso aqui Por ver que está Perguntando É motivo de alegria E a gente fica feliz também né Também Por a gente participar né Na verdade José É A gente fica Feliz Igual ele também Com certeza Nem é para a gente a casa Mas a gente fica feliz Porque a gente tem aquela sensação De que fez um pouquinho Que colaborou Isso Que colaborou Fiz parte daquela Isso né Está aí o homem chegando aí ó Na hora A gente tem aquela sensação De que Aquela coisa na cabeça Que ali eu Ali eu fiz parte Ali teve uma Uma ajuda minha Tem uma colaboração minha né Então A gente foi maravilhinha Aqui nós colaborei Meu irmão aí também O pai disse né Foi o outro Que deu uma ajuda Ele tem me ajudado muito Aqui né Esse piso aqui Ele me ajudou muito Boa Deu uma ajuda boa É assim A gente tem que se ajudar né Tem que se ajudar A gente é vizinho né É assim Uma hora eu preciso dele Outra hora é assim Aí tinha um resto de areia ali Areia que ele tinha Pode pegar aí Checo Aqui é Para a gente fazer assim Tem que se ajudar A gente tem que se ajudar A gente tem que se ajudar né É Então eu quero agradecer A cada um de vocês Que Colaboraram Que Fizeram a doação Para o nosso amigo Chico Eu quero agradecer A cada um de vocês Que colaboraram Que Compartilharam Que assistiram o vídeo Até o final Porque as vezes A pessoa não tem o dinheiro Para mandar Mas se você assistir o vídeo Até o final E deixar o like Compartilhar Você já está ajudando Indiretamente Eu tenho certeza absoluta É isso aí E sem falar Naquelas mensagens boas Chega de otimismo para a gente De positiva Não vamos desanimar não Que acolá tem uns que faz Umas mensagens Meia Meia que magoar a gente um pouco Mas A maioria São gente boa E a gente vai para o lado Tudo bem Vai para o lado As pessoas melhores As mensagens ruins É normal ter Tem que crer Na verdade Cada um dá o que tem É Se eu tenho coisa ruim Eu vou botar coisa ruim Eu não vou botar coisa boa É porque Tem gente que tem vontade De ajudar Mas tem gente que não tem Então deve atrapalhar Atrapalhar Tem pessoas que não ajudam E não quer que ninguém ajude Aí essas pessoas que querem atrapalhar A gente Bota para o lado É Deus abençoe né A vida dessas pessoas A mão e E Essas pessoas aí Deus abranda o coração Um dia eles vão se arrepender Do que falaram também né Não é todos É alguns A maioria são gente boa Eles estão com a gente E nós estamos com eles Com Deus né E que Deus abrande o coração Dessas pessoas Dessas negativas Dessas negativas E você está de parabéns Então na hora Parabéns Que Deus abençoe você Ju Na hora E aqui já dá para Dormir Dá para dormir Sossegado aqui Se quiser morar Bom demais Já tem computador Já tem lugar no tacão Parabéns Na hora Graças a Deus Muito obrigada Estamos só fazendo o pedido Isso aí semana que entra Semana que entra Semana que entra Eu já falei a feira que não Vai pagar para isso aí Isso aí é coisa de De semana A questão de semana Que é só ir lá fazer o pedido A questão de semana É Com a escultura né Um mês eu acho que nós Tem que olhar É porque aí eles ainda Ainda Olha o O medidor ali A caixa ali Está no esquadro né A distância né É e bater foto Para levar para eles Lá para saber se está no esquadro né Direitinho Porque se tiver no esquadro direitinho aí Mais livre ele vem É Pessoal isso aqui tudo começou É com uma simples camisa Que o nosso amigo me pediu Um Para ele trabalhar E até hoje eu não consegui essa camisa Mas já me deu outra É Porque na verdade Ele queria uma camisa de mão comprida Para ele trabalhar E eu disse Eu vou trazer E nesse dia Eu marquei com ele Lá em cima da serra Uhum E eu Marquei com ele Mas eu não levei a camisa Eu levei outras coisas Né Uhum E daí começou Ele deu um par de sapato bom Para ele caminhar É Na verdade Ainda tem ele ali Fui até para novembro com ele É Que na verdade Eu olhei para a casa dele Que tinha lá em cima Que ainda tem Que está lá né É E eu olhei para a casa dele E eu olhei para a dificuldade dele aqui Eu disse Esse rapaz está prestando de ajuda Então Eu mostrei a situação dele para vocês Eu e o Luiz né Uhum A gente mostrou a situação dele para vocês E vocês ajudaram ele Então ele deu Só felicidade Só gratidão Só felicidade Só gratidão Isso significa que a camisa cobriu a casa É Muita coisa boa E você Victoria Quer que você tenha a falar Gostou da casa Está felize Vitória com a casa Diga assim que estou muito feliz Muito obrigado Muito obrigado Êêêêêêêêê Que bem Victor Olha whilegi Olha para ele Olha para ele e aqui cada vez que a gente consegue uma palavra dela é uma vitória por nós isso aí já é uma vitória o nome já diz tudo é, a vitória isso aí é por causa da vida dela que foi só de vitória pessoal a vitória, o nome dela não ia ser vitória o nome dela era Ana Sofia que era parceiro mas devido dos acidentes que a gente sofreu que a mãe dela estava grávida de oito meses e ela, graças a Deus, ela não sentiu nada foi mudado o nome dela para vitória, né, Maria Vitória e depois disso aí nós já sofremos outro acidente, de novo que a mãe dela quebrou o braço ela tinha quebrado a perna, né, no primeiro e aí nesse segundo ela quebrou o braço e a vitória, ó, tava junto também a vitória junto de novo com nós, né e saiu de novo, inglesa de novo não sofreu um arranhão e aí por isso que ela é uma vitória, né é, na verdade é uma grande vitória, né vitória é vitória duas vezes é, exatamente e eu também, né que não posso ter o nome de vitória mas mas fiz parte também da vitória dela, né que que ela nos dois acidentes também e graças a Deus não sofriu um arranhão só só a mulher que quebrou o braço e a perna nós não saímos inteiro, né só não precisar eu faço parte da vitória também olha aí, pessoal o homem já fez foi terminar, ó não é, Felipe é olha aí força mesmo de primeira bem reforçada bem feita aí tá reforçando aí na lateral, né na lateral o resto do cimento aqui que é pra onde ela tá mais reforçada ainda o pé dela aqui tá beleza, não tá? pra ela chegar, bater não não furar, né vou tentar ter essa taba aqui não quer ver cadê aqui 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 reforçou mais, né Felipe reforçar aqui o pé dela, né ficando bom, hein ela bater aí escorrer aqui ela não corta pra cá ela roubeia ela bate aí ela roubeia, né roubeia ele cortou uma terrinha aí é banho pois é, pessoal como vocês viram aí hoje graças a Deus nosso amigo Zé Maria conseguiu concluir aqui a parte do banheiro e a parte da fossa, né agora tá faltando fazer o pedido da energia, né o pedido da energia agora, né tá mais próximo agora agora, né é, agora tá quando fizer o pedido da energia aqui que chegar aí você já pode entrar pra dentro sem medo agora tá faltando mesmo só clarear aqui, né aí a parte do reboco é de acordo com o que for dando certo, né Chico exatamente aí de ragazinho, né conforme o que for dando certo você vai fazendo, né de ragazinho quando você pensar que não tá concluído aí nasce um pouco mesmo, né porque aqui já tá tudo já feito piso já tá em banheiro aqui no ponto já agora o resto já é pro tempo, né ragazinho agradecer mais uma vez, né a cada uma dessas pessoas que contribuíram para que tudo isso desse certo, né todos que contribuíram aí, né que mandaram ajuda pra mim agradecer a todos de coração, né e que Deus abençoe a risa de cada um, né e aqui agora é só puxar lá, né casona aqui tá puxar do piso tá sombra boa aqui você pode armar uma rede aqui descansa a bênção descana ela agora pois é isso, pessoal muito obrigado aí mais uma vez pelo apoio de cada um de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu, G valeu